Olha, a gente acordou hoje com muita chuva em toda a Grande Vitória, desde a madrugada chovendo forte. Essa chuva causou alagamentos em vários bairros, causou muitos transtornos também em toda a Grande Vitória. E é o seguinte, gente, a chuvarada deve continuar até o fim de semana, então já vai se preparando aí. Luciano Rosetti na área, meu amigo, vai ser até o fim de semana com essa chuva. Que fenômeno é esse? O que está acontecendo? Pois é, meus amigos, boa tarde pra vocês. É a tal da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Um nome grande, né? Zona de Convergência do Atlântico Sul, que junta frente fria com áreas de instabilidade. E o que acontece? Chove. Vou mostrar pra vocês agora ao vivo como é que está o tempo aqui no TN. Olha só, está chovendo pra caramba, continua, não para de chover. O amigo do TN está acompanhando aqui as imagens ao vivo, aqui na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Está chovendo pra caramba, desde ontem à noite não para. O volume de chuva previsto pro Espírito Santo era de cerca de 100 milímetros. A gente não sabe se choveu isso tudo porque o boletim ainda não foi divulgado, né? Mas o que a gente sabe é que não para de chover desde ontem à noite em toda a região metropolitana. E a gente percorreu aqui as ruas de Vitória, de Vila Velha, pra mostrar os transtornos causados por esse volume grande de chuva, né? Muitos pontos de alagamento e principalmente trânsito, muito engarrafamento aqui na Grande Vitória. Vamos ver na reportagem. Quando chove, não tem muito pra onde escapar, não. Uma rua ou outra vai acabar enchendo. Aí quem mora em Vila Velha tem que ficar esperto, viu? Que o diga o Júnior, que trabalha em Cobilândia com bancos de carro. Ao primeiro sinal de alagamento, ele nem espera, não. Já sobe tudo. Quase que entrou, porque eu cheguei a andar cedo, estava cheio de água aqui. Mais cedo estava pior. Estava pior. E é melhor ter cuidado, porque dependendo do lugar onde a gente fica, pode acabar tomando um banho. A senhora veio comprar alguma coisinha aqui na loja? Fiquei com a braga. Quase que a gente tomou um banho aqui. Rapaz, o carro passou aqui velozmente, quase que deu um banho na gente aqui. Aqui é assim mesmo. Em Cobilândia tem que preparar pra tomar banho de água suja. No bairro Cristóvão Colombo, a mesma coisa. Quem tem comércio tem que ficar ligado. Amigão, o paninho já está aqui na porta, né? Já, já. Fui surpreendido com essa chuva de hoje, né? Mas assim, já acostumado, né? Aqui sempre foi uma região que sempre... Qualquer chuvinha, né? Geralmente, ultimamente está enchendo. E depois que eles... Ali tem uma parte mais baixa, né? Depois que eles igualaram, praticamente, já chega um pouquinho mais pra cá. Aqui respinga, geralmente, quando o ônibus passa com tudo, né? O tempo todo ficou assim. A chuva foi e voltou, foi e voltou, toda hora. Aí não teve jeito da água baixar, não. Rapaz, esse pontinho aqui é sempre complicado, né? Rapaz, aqui é complicado. E qualquer chuva que dá, você vê que a água já vai aqui em cima. Já tem esse sinal que a chuva jogou água aqui na calçada. Então, ir pra lá, tá difícil de andar, né? Eu vim de lá agora, de Itaparica. Fiquei mais ou menos uns 40 minutos ali, até chegar aqui. Eu vim fazer um serviço aqui na Seretra e você olha a água pra tudo quanto é lado. Fora que o trânsito ficou um caos. Muita gente registrou confusão e engarrafamentos. Tá difícil, né, meu amigo? Pra quem tem que trabalhar, tá complicado. Pois é, muito complicado, né? Caos no trânsito, muitos pontos viciados de alagamentos. Mas só que a gente tem uma coisa muito triste pra mostrar pra você agora, que a Prefeitura de Vila Velha mandou pra gente. Olha as fotos aí, ó. A equipe de limpeza da Prefeitura de Vila Velha retirou muita sujeira, muito lixo de pontos viciados de alagamentos. Em nota, a Prefeitura disse que encontra até restos de sofá e piscina também, ó. O pessoal encontrou hoje pela manhã essa piscina que você tá vendo aí nas imagens enviadas pela Prefeitura de Vila Velha. A nota continua dizendo que a Prefeitura retira por mês cerca de 1.500 toneladas de lixo, de porcaria, que o povo joga na rua, aí acaba criando, claro, né, pontos viciados de alagamentos. E lembrando que essa chuva vai até domingo, a previsão é essa. Que essa chuva aqui na Grande Vitória vai perdurar até o próximo domingo, dia 20. Então, gente, vamos cuidar da cidade. Não só você que mora em Vila Velha, mas Vitória também, Serra, Cariacica, Viana, que alaga bastante também. Então vamos cuidar das cidades da Grande Vitória pra não sofrer com pontos de alagamento, porque essa chuva vai até domingo. Não esqueça disso. Volto com vocês. É, você acabou de falar aí, mostrar a situação que o lixo causa. Até uma piscina. Até uma piscina. E na maioria das prefeituras, você tem dias que o carro vai passar. Todo mundo sabe o dia que o carro passa na sua rua. Então não dá pra ficar colocando o lixo na rua e esperar o carro passar. Se o carro vai passar amanhã, você coloca o lixo amanhã, deixa o lixo dentro de casa. Porque causa isso e causa outras coisas também. Também cachorro solto vai lá, rasga e quando chove, esse lixo acaba entupindo aí a rede. Não adianta depois ficar reclamando, só reclamando de alagamento também. Cada um tem que fazer a sua parte. Luciano, obrigada aí pelas informações, meu amigo. Valeu. Sai da chuva, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.